Fala aí pessoal, beleza? Juliana aqui e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade de nossas missõezinhas secundárias Então vamos procurar, opa não era nem pra entrar no mapa Vamos procurar aqui a nossa missãozinha aqui Encontro inesperado, vamos navegar, vamos por aqui ó Vamos aqui, é mais fácil, eu acho que agora Lembrando que agora também eu achei mais um local de teleporte ali Isso aí nos facilita muito na viagem aqui Em vez da gente ficar andando o reino todo aqui, correndo e tal A gente só faz o teleporte Apesar que a gente vai deixar de pegar muita coisa, ó Que nem ó, tá brilhando ali em cima, né Já vi que tem alguma coisa pra pegar, então vamos já subir E pegar aqui ó Ó, já eu peguei um gogumelo Já Vamos aqui Ele tá aonde, mano Tá aqui em cima aqui Ah, é a Paimon aqui, vamos falar com o Paimon aqui Ah, aqui a gente chegou no... Acho que agora a gente vai falar com o Kyra Tem uma coisa que você ainda não contou a eles O dragão e o cristal não foram as únicas coisas que nós vimos Eu gostaria de investigar por minha conta primeiro Eu acho que ele não é uma pessoa ruim Bom, e agora? Eu acho que eu vou colocar assim, a primeira aqui Então você se lembra dele, daquele cara de verde Ele se esteja igual aquele cara ali embaixo Olha Que curiosidade, é a mesma cor Acho melhor que não é Espere um minuto, parece que é a mesma pessoa Então vamos, provavelmente a gente vai ter que ir atrás dele ali agora Então vamos lá Vamos já descobrir Provavelmente é mais um Mais um personagem aqui pra gente Pronto Aquele cara de verde desapareceu Usa visão elemental para procurar por pistas Então vamos lá usar nossa visãozinha aqui Ah, caramba Ah, tá Eu já sei como que usa, mano Ah, tá Aqui, ó Então vamos aqui Mano, vai ser Tem uma que a gente clica e não vai, mano Ué Sumiu aqui, mano Ah, tá Ele tá nessa Ah, pelo visto ele tá aqui, ó Também, ó Se esconder no meio do mato Só porque o cara Tá de verde Tá, aqui não tá Vamos lá Ah, pai, por favor Ó, você me deu um verdadeiro susto Quem é você? Você está dormindo com os olhos abertos? Sim, até você me acordar Isso é só um ato Algo para enganar minha família Para que o encontro dessa noite não seja exposto Aham É muita falta de educação Acordar alguém que está dormindo Por favor, evite fazer isso novamente Você verá que não sou tão fácil de lidar com o meu pai Então, vamos perguntar Vamos falar quem é De novo Sustei, tá Eu quero saber quem é o seu pai Meu sobrenome é Gott Sabe o que significa? Meu pai é o gerente geral do Grand Hotel Gott Não se deixe enganar pelo seu ato de senhor bonzinho Ele está sendo completamente obstinado e racional na questão do meu casamento É por isso que eu posso fazer no meio da noite É, espere Você não foi enviado por ele Para me fazer ficar falando, certo? Vai embora daqui Estou bastante atento Não estou com nenhum pouco de sono Mentiroso E agora, mano? E aonde que foi parar o nosso amigo ali? Ah, aqui, ó Ele subiu aqui, ó Eu acho, né? Acho que ele subiu por porcaria nenhuma Não sei, mano O bichinho sumiu, mano Vamos ver Será que daqui eu tenho alguma visão melhor? Olha lá Ali, ó Agora achei Achei que... Agora provavelmente ele foi por cá Não Com certeza ele subiu agora Agora sim ele subiu aqui, ó As pegadas levaram até uma parede Será que ele escalou a partir daqui? Bom, ou ele escalou Ou é uma passagem secreta aí, né? Vai lá saber, né? E... Vamos atrás dele Vamos lá Vamos lá E agora Tá, ele escalou Ele está subindo aqui Aqui de novo Acho que ele aqui vai Vamos continuar subindo aqui, ó Olha lá Onde ele está criando Ah, encontramos ele ali, ó Encontramos Ele está tocando, mano É ele ou é ela, mano? Acho que é ele O que é que ele tem a nos dizer? A história que vamos contar Começou desde os primórdios Quando os arcones divinos ainda caminhavam sobre a terra Um dragão lançou seu olhar Como ele partiu dos cérebros que deram sua crença Os dragões viam a verdade entre os homens comuns Mas os trífos mortais só fogaram seu mente O castor de púrbem O castor de púrbem Abré 함께 A Grande do Dragão Os pergocenses Então, ele responde O búrbem Perceive him fair Enchanting legends the bard and dragon were But the tides of despair soon engulfed the land The lionfang perished and the falcon flag slept As a vile dragon approached Mondstadt in a long stand Over the cathedral loomed death and his friends Of the people's agony the bard soon sang The soaring dragon heated his grave calls And amidst the windstorms of brutal war sprang Blood of venom sent the sky dragon into slumber Only to awake to be expelled in abhor Why do people in this age loathe me so But the holy liar replied no more Wrath and woe Vigor and venom Poured from the dragon's bitter eyes The dragon's curse sprawled in silence But the liar could no longer soothe his cries Wait, you guys are... Oh, that's right You're the one that's here at Duvalin Duvalin? Who is that? O que é isso? O verdadeiro nome do Storm Terror? Lisa nos disse já que não está ouvindo Ah sim, a maioria das pessoas eu chamo de Storm Terror Por que você chama ele assim? Vocês se conhecem? Oh, so close Adivinha Ei, Juliana, eu acho que esse cara é um pouco estranho Desculpa o comentário disso Eu sou o Venti, o Bardo Tricampeão do Bardo mais popular do mundo Para ser mais preciso O que vocês precisam de mim? Se é que você não se conhece o Pion Acha que não precisamos dar mais explicações, certo? É sobre o Storm Terror, claro Storm? Ei, corte com a amnesia! Tudo bem, show-o! Juliana, você poderia mostrar ele? Oh, é isso O que é o cristal foi purificado desde quando? Não tenho certeza de quando isso aconteceu A última vez que eu vi estava cheio de impureza Eu acho que foi quando ele tocou a musiquinha aqui, né? Duvalin, ele É uma lágrima de sofrimento Lágrimas Ele também foi uma criança, calma Eu também tenho um cristal de Lágrimas Você pode purificá-lo? Será que eu consigo purificar esses cristais? Lágrimas no gelo? Peguei pra mim agora Você realmente tem uma habilidade incrível Uma pessoa como você vai acabar aparecendo em algum poema de um bardo Um herói deve estar do lado da luz Porque se você estiver do lado do escuro O desastre será de grande magnitude Ah, eu realmente não tenho tempo para concorrer uma melodia para você neste momento Mesmo se Divalin não for derrotado Sua vida irá desaparecer na briga Ele vai queimar de fúria Eu também sinto compaixão por Divalin Posso ajudar de alguma maneira? Como um cavaleiro Eu sugiro que você se entregue juntamente com o dragão Não E agora? Posso ajudar ou também sinto compaixão? Você já ajudou muito purificando o cristal da Lágrima Muito obrigado Mas agora já tenho os meus próprios planos Um, e qual é o plano? Ao ver essa lágrima me trouxe uma recordação de um velho amigo E eu tenho que ir Ei, aonde você vai? Para o símbolo do herói de Mondstadt Tchau Hum, Juliano, o que você acha que devemos fazer? É um sujeito estranho, temos que ficar de olho Para ele você também é um sujeito estranho Sabe o que? A sua voz me parece familiar Então aqui a gente encontrou o carinho E vamos ver o que é A gente pode purificar agora O lágrima Ali é um sujeito Bom, será que está muito... Pera aí, vamos ver onde está Esse lugar que ele falou Ó, está aqui Então a gente vai fazer o que? Não, vou aqui e a gente... Hum, não é aqui, é aqui Vamos teleportar aqui que fica muito mais perto Fica andando tudo isso aí Então vamos lá ver o que ia acontecer O que ia acontecer? Deixa eu só pegar esse aqui Que esse é bom Bom que agora eu posso purificar Mano As lágrimas Opa, peguei Ó, ele aqui Vamos ver o que O que você está fazendo aqui? Ele está me perguntando se você tinha me seguido Eu quero saber mais sobre o Arconde Anemo Você está falando do Arconde Anemo, Barbados? Ele já desapareceu de Mondstadt há muito tempo Liu e Inazuma, os respectivos deuses de Geo e Electro ainda estão presentes Mas já se passou muito tempo Desde que a Arconde Anemo foi vista Por que você quer saber sobre os deuses Anemo? Está relacionado com o Liu? Bem, é porque os Arconde Sim, alguém me contou sobre o seu passado Tenho curiosidade em saber como que as pessoas veem um Storm Terror Dito isso, não há necessidade de se apressar Mas sempre que não volto Parece que tem alguma pessoa que não estão felizes com a minha volta Ah, tá Provavelmente o vento e eu consegui abrir meus olhos Ah, vamos lá O que é um criatório assim que está fazendo aqui, em um lugar tão calmo? Você pensou que ele ia apressar aquele cara verde? Ah, então a gente tem que... Sua relação com o vento parece até mais profunda do que o seu Deixe-o ir Vamos derrotar isso aqui, rapidinho, então Vamos derrotar aqui Vamos derrotar esse carinha Vai, 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 caiu bem no fogo ali Ah, bem no fogo de novo, toma O bom que você cai sempre no fogo, mano Aí 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 você não vai se ligar muito aqui pra mim derrotar você Vamos lá Bota pouca Bota pouca Já derrotou já também Agora é só Aqui já era Já derrotamos aqui Parece que o dragão não foi o único afetado pela mudança do vento Aliás, você pensou que alguém falou para você sobre o dragão? Entendo, é assim que a Lisa pensa Aquela estudiosa de mão de acertar Ela não está errada, só chegou a esse ponto porque ambos os lados resolveram usar a força Sua fúria, contudo, não foi por causa da falta de oferendas das pessoas para as quatro ventos Não é um ódio de sua natureza, mas uma consequência de sua degradação O sangue nele que corre em seu coração tem o torturado por anos Foi isso que permitiu que ele fosse enganado pelas mentiras do feiticeiro do abismo Feiticeiro do abismo? Nunca ouvi falar deles Eu acho que ouvi falar deles antes em Mondo 7 Será que eu já ouvi falar? Mas eu não lembro Ah, feiticeiro do abismo Vou colocar aqui, nunca ouvi falar Eles são as ordens do abismo Uma organização formada por seres que não são humanos Eles odeiam a humanidade Eu não sei de onde eles vieram Tudo que eu sei é que eles têm um ódio profundo pelos humanos Muitos raios, 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 churros, sei lá Lá fora na natureza recebem a ordem deles e atuam como suas armas Antes de chegar aqui, eu também estava corrompido e amaldiçado como raios Mas agora, diante de nós, este é o símbolo dos heróis de Mondo E o lugar onde o Mondo está de ser levado O vento entre as árvores é bom Eu adoro o cheiro Estamos aqui com você embaixo desta grande árvore Se parece quando as árvores tinham sido purificadas Como o veneno estivesse saindo do meu corpo Então vamos lá Um síntomas muito melhor Então, como você foi venenado exatamente? Ah, isso foi porque eu tentei me comunicar com o Divalin Mas fui interrompido No final, além de não conseguir ajudar o Divalin A quebrar a maldição, eu também fui infectado Então fui eu Ah, isso Então fui eu Isso mesmo Então, como compensação, o Leandro vem comigo até a Catedral A Catedral do Mondo está fazendo o que exatamente? Para apagar a Líder Sagrada Der Himmel Ótimo Então, após a gente fazer tudo isso aqui A gente vai ter que ajudar ele lá Já que a gente praticamente É... Ajudou ele a ficar infectado Então vamos só pegar isso aqui E... Vamos ver se a gente pode A gente tem, na verdade, né? Para fazer oferta aqui Não temos Ahn... Então tá Então vamos ver aqui onde a gente precisa ir exatamente A gente não aparece aqui numa Vá até a Catedral Então o vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que vocês estejam gostando No próximo vídeo aqui Eu vou em busca de encontrar o vento na Catedral E... Já sabe, né? Não esqueça de compartilhar Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seus comentários aí E deixe aquele like também Para fortalecer Que ajude muito E é isso aí, galera Falou E fui